Refúgios Únicos traz para você as exclusividades da Refúgios Urbanos, mas hoje muito mais do que isso, uma joia, um pedaço da história da arquitetura brasileira, a casa de João Vila Nova Artigas. Vem comigo conhecer. E esse não é somente um patrimônio arquitetônico, são dois, porque tem a casinha também, já a gente chega lá. Na casa maior, que é uma casa de 1949, a gente tem um manifesto arquitetônico, no fim das contas, um manifesto do que o Artigas entendia como arquitetura de viver. A convivência é uma coisa que já está muito clara quando você chega nessa casa. Na entrada, ela é um pouco mais contida e ela te traz aqui para essa parte, aonde o dentro e o fora, primeiro que fica um pouco confuso, a luz entra por tudo quanto é lado, esse pátio coberto é uma extensão da sala ou é outro ambiente? O escritório lá em cima, que está isolado, mas ao mesmo tempo ele conversa com essa parte de cá, porque tem transparência também. Uma das pessoas da família me disse que quando frequentava essa casa, o quarto, a parte dos quadros que fica para lá, era usada somente para dormir. O dia a dia e a vida na casa se resolvia tudo por aqui. Estar, jantar, esse bloco onde está o banheiro e depois a cozinha, que tem uma fluidez maravilhosa, que ela circula tanto por aqui quanto por lá, tudo acontecia aqui. E para o lado de lá era só para descansar, para ser funcional e maravilhoso ao mesmo tempo. A casinha, que de fato precede a casa, algo em torno de sete anos, ela é, primeiro, uma aula de arquitetura e depois, e talvez até antes disso, ela é uma experiência. Entrar nessa casa, singela que parece, a hora que você olha para ela pelo lado de fora, é extraordinário, porque ela tem uma característica de fluidez, de conversa entre os ambientes através de meios níveis, tudo está ligado, tudo está conversando um com o outro, mas de uma forma tão aconchegante, tão agradável, que de verdade você não vai querer sair daqui. Você já vai querer imaginar um espaço de vida ou alguma coisa para o seu dia a dia nesse lugar. E ela está conectada com a casa grande. Esse muro originalmente não existia. Você pode ter uma única e grande maravilha a seu dispor nesses dois pedaços de história. Definitivamente não é toda hora que você tem a oportunidade de adquirir um pedaço de história. E essa casa é um pedaço da história da arquitetura. Então, para fazer uma visita e conhecer esse lugar, entre em contato com a Lela. E nesse cenário perfeito, envolto por arquitetura, eu deixo o convite para você se inscrever aqui no nosso canal. Tchau, tchau.